Boa tarde, menino Deleu. Como é que você tá? Vamos continuar aquela treta das redes sociais aqui agora. Demorou? Agora? Sei que manda acertar aí, meus mais velhos experimentos. Uma maçurra hoje pelo vídeo, Deleu. Mas por quê, irmão? Vamos acompanhar primeiro, 1997. Ah, essa é a pergunta. Dá uma olhadinha. Ah, você quer começar? Nessa época isso era tsunami? Era 0% de gordura e 100% de agilidade. Como é que foi esse jogo aí? Porque eu não lembro, porque eu não tava jogando, irmão. Você não lembra? Então eu não perdi pro Corinthians. A treta foi boa, mas dá uma olhada nesse lance. Eu não sei por que eu não tava jogando, meu. Puro reflexo. Isso aí é o Luiz Carlos, aquele ali, não é? É, o Zé Carlos que terminou com a mão, né? O lateral. Lembrando que o empate era nosso, né? Tem que ver o Tafarel, mano. Quem que fez esse gol aí? André Luiz. Eu não lembro. André Luiz, lateral também jogou no São Paulo. André Luiz jogou no São Paulo, pô. Jogo Cruzeiro. André Luiz. E aí o Rogério Senna que fez o gol de calcanhar praticamente pra gente. Essa imagem é boa. Olha lá. De calcanhar. Isso em 97. Isso foi em 97 e o empate já era nosso aí. E por que eu não tava... Olha o Claudio Macarrão, irmão. Agora eu não lembro quem fez esse gol aí. Fábio Aurélio. Ah, por isso que eu tava na casinha, nego. Eu tava na casinha. Agora que eu tô me ligando, sabe por quê? Porque você viu ali que no primeiro tempo mostrou o cruzamento do Serginho? Então jogou o Serginho mais adiantado e o Fábio Aurélio lá na lateral esquerda. E você jogou recuado no banco. E eu fui pra casinha, certeza, irmão. É o Dario Pereira. O Dario Pereira, ele não gostava de mim, não, irmão. Hein? Ele falou, Denis, eu tenho que tocar a bola pra Dodô. Se ele não toca a bola pra Dodô, eu não tenho como, Dodô. Olha o Valber, irmão. Dodô foi artilheiro do campeonato. Artilheiro, irmão. Olha esse lance. Olha o François Aldo. Dá uma olhada nesse lance. O detalhe desse lance, bebê. O Corinthians é campeão paulista 97. E o treinador aí era quem? Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. Ah, falando em Nelsinho Batista, já que você mostrou 97, a massagem... Porque é 97, mas eu não tava. Eu não tava. Então, tipo, tava lá fora. Fiquei sabendo que o senhor chorou, hein? É, então, eu tava fora. É uma situação bem parecida com a sua de 97. É. Coloquem mais de 98 aí pra nós, por favor. Irmão, pega esse time. O Raiz sem cabeça, né? Raiz sem cabeça. Meu parceiro Zé Carlos imitava tudo. Nós. Denilson Show. Que capitão, hein? E aí a bola já tá rolando. E eu, né? Como sempre. Olha lá, que tranquilidade. Oh, falta, mano. Falta. Oh, pegou na canela, hein? Não foi falta, mano? O lateral, o que que... Oh, desculpa aí. Foi sem querer. Não, foi sem querer, irmão. Era coisa pra expulsar. Rodrigo. Lateral Rodrigo, irmão. Não, mas isso aí Teuvaro tava na rua, hein? Olha o Denilson Show. Oh, falta, irmão. Oh, oh, oh. Falta, falta. O árbitro tá de madurada. Foi nada, foi nada. Meu Deus, hein? Olha, só a capa do Batman. Olha, olha, olha. Olha quem tá na lateral. Expulsão, velho. Olha lá. Ih, nossa, irmão. Tá tirando, velho. É a terceira que você fez em campo. Você é louco, irmão. Olha lá. Se liga, atira. Foi nada, eu falei pra ele. Aí, ó. Gol. O Zé Carlos cruzou. A bola bateu lá no lateral, lá. Ela espirrou pro Franco Aldo. Cabeça pra... Olha lá. Denilson Show, né? E o Raí chegou em cima da hora, não foi? O Raí chegou, tipo, na semana do jogo. Dois dias antes, eu acho, do jogo. É, acho que foi uma coisa dessa, é. França Raí! Calma, calma que o Rampetta achou que ia, mas não... Não tem como, irmão. É muito rápido, né? Olha lá. Mas e aí, cadê o gol? O segundo nem trouxe, ele não faz, irmão. Deixa eu ver. Ô, tchau, não pega mais. Me fala que isso aí é falta ou não, Ronaldo. Deixa eu ver. Você tá tirando, irmão. Tá de brincadeira, irmão. Você se jogou. Se jogou em onde, irmão? Olha aí, pênalti, irmão. O juízo deu. Aí, ó. Que pênalti, né? Fora da área. Olha aí, assim, tio. Mas calma, tô bem. Tô bem, irmão. Nem doeu. Isso aí é a conhecida como a Paulistinha. Ao gol do Didi, mano. Dá o tapa. Nossa senhora. Aí você já começou a pegar a fralda, não foi aí? Boa! Solta o Didi! O que eu posso falar, irmão? Hum. Falei, a batata assou. Vamos ver. Olha lá, ó. Ó. É o França e o Raí. Os caras buscavam um e o outro, ó. Olha lá, ó. Calma, França. Calma. Zé Carlos. Zé Carlos foi pra Copa do Mundo 98 depois desse jogo aí. Nossa, papai. Cuidado aí, irmão. Coitado do Cris, hein? Irmão, tem como voltar esse lance aí, irmão? O que você fez? Não, pelo amor de Deus. O Cris não achou nada, irmão. Ó, Cris de novo, ó. Ó, o Cris de novo na marcação. Calma, Cris. Bote, tchau. Já foi. Não tem como, meu nego. Essa bola saiu, hein? Saiu aonde? Quase quebrei o tornozelo aí. Essa bola saiu, hein? Você é doido? Aí, acabou o jogo. Acabou o jogo. Olha aí, olha lá. Olha a bola. Olha lá. Saiu aonde, ó? Olha lá. Ronaldo, olha eu esperando o França vir comemorar comigo. Ele foi lá no escanteio, filho da mãe. Olha eu aqui, ó. Fiquei parado. Você achou que ele vinha? Eu falei, ó, irmão. Eu tenho assistência pro cara, tio? Tá vendo? Olha o Gamara. Desculpa, Gamara. Eu joguei com o Gamara depois no Flamengo. Você chamou os dois... Aí eu fiquei parado ali, ó. Aí o França foi lá pro escanteio, irmão. E aí acaba o jogo, festa, morambi, lotado. Não, o quê? O que que deu? Pera, pera, pera. Pera, ô, irmão. Volta, volta, volta. Volta, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu falei, no início do ano, se dependesse de mim, do meu trabalho, eu ia conseguir dar o título pro São Paulo. Já tinha sido vendido pro Betis, o jogador mais caro da história. Qual a lembrança que você tem pra gente terminar? Qual a lembrança que você tem de 97? Eu tô tendo que eu fiz com carinho os 90 minutos, como você também, né? A gente tá onde a gente veio. E eu vejo que você se emociona igual eu. É, porque a história tá escrita, não dá pra mexer mais. Mas a verdade é que no dia a dia a gente fez o melhor. A cada jogo a gente pensava naquele 90 minutos, não pensava como essa frescura toda de ser celebridade. Acho que esse foi o nosso equilíbrio, a nossa carreira. Boa sorte pra nós. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto